Olá galera do xadrez, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas variantes da defesa Petrov. É uma defesa antiga, mas alguns chamam de Petrov ou defesa russa também. É uma defesa antiga, mas que o Karuana em 2018 usou bastante no torneio de candidatos e teve muitos pontos, muitas vitórias e tudo. E hoje em dia até o Nepo está usando bastante também. É muito interessante essa defesa. Eu queria mostrar para vocês algumas variantes que as brancas ficam melhores e outras que as pretas ficam melhores no final do vídeo. Espero que vocês gostem e se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu sininho ativado e vamos a essa defesa. Ela é assim, as brancas jogam o E4, as pretas o E5, que é uma resposta bem comum. Aí quando as brancas fazem cavalo F3 atacando esse peão aqui, né? Ao invés de jogar cavalo C6, joga o cavalo F6. Porque aí elas saem daquelas linhas de Rui Lopes ou de Italiã, que o pessoal joga o Bispo aqui ou aqui, né? E fica um jogo diferente, né? Essa é a ideia da Petrov. E uma das linhas principais é essa aqui, cavalo E5, cavalo E4. Só que essa tomada aqui não é muito interessante, tá? As brancas tomam, mas as pretas não podem ir tomar logo de cara. O que pode acontecer é o seguinte, ó. Se as brancas jogam Dama E2, né? Atacando esse cavalo e o cavalo sai, olha o que pode acontecer. O cavalo sai, o cavalo saindo da frente do rei dá um cheque e as brancas ganham a Dama, tá? Então isso aqui é uma jogada muito riscada. É melhor não fazer assim, tá? Então o certo é não retomar logo de cara, entendeu? Mas nessa variante que eu vou mostrar pra vocês, olha o que aconteceu. As pretas retomaram, Dama E2 E a Dama E7, já tentando sair dessa jogada que eu falei pra vocês agora há pouco, né? De perder a Dama. Aí, Dama E4 D6, atacando o cavalo. Elas já querem recuperar, né? O cavalo que eles perderam, né? As brancas jogam D4 pretas F6 Cavalo C3 Agora é hora de tomar esse cavalo, né? Ok, tomaram Cavalo D5, atacando a Dama Dama D6 Peão toma Peão toma Bispo F4 Olha que jogada interessante O peão está cravado, então o bispo se aproveita, né? E cutuca esse peão aqui Como está a situação? As brancas estão bem melhores, tá? Vamos ver mais uma variante Em que as brancas também se saem melhores É essa aqui E4, E5 Cavalo F3 Cavalo F6 Cavalo E5 Agora o cavalo não vai tomar o peão D6 Afugentando o cavalo Agora o cavalo toma Cavalo E4 Dama E2, né? Atacando aqui Cravando esse cavalo Dama E7 Descravando o cavalo Né? Se As pretas jogassem Peão D5 As brancas jogam D3, né? Aí o cavalo já era Então os caras não podem jogar D5, tá? Então vamos lá O que aconteceu? D3 Cavalo F6, né? Bispo G5 Cravando o cavalo E aqui As pretas erram Jogam bispo G4 Tentando cravar esse cavalo aqui também Só que as brancas Se defendem Tomando, né? O cavalo Bito também toma E agora As brancas fazem esse lance intermediário aqui, né? Dando cheque Tomando a dama e dando cheque Bispo toma Bispo toma O rei toma Perdeu o rock O rei Peão toma F3 E as brancas estão com um bispo a mais E as brancas estão com um bispo a mais Tá vendo? Aqui só tem um cavalo Tá? Embora aqui os peões estejam com estrutura um pouquinho pior, né? Mas um bispo a mais, né? Então logo logo as brancas estão com uma vantagem bem interessante Vamos ver uma nova variante aqui E4, E5 Cavalo F3 Cavalo F6 Petrofi D4 Atacando o peão Toma Bispo G5 Cravando o cavalo, né? Bom Bispo E7 Descravando e protegendo, né? E5 E agora? Cavalo E4 Bispo E7 A dama pega A dama pega P1 Tá? E as pretas fazem D5 Tentando proteger Tá? Mas não vai dar certo isso aqui Porque a dama vai tomar o D5 Dama B4 Dando check E protegendo o cavalo aqui, né? Mas as brancas fazem Cavalo D2 Cavalo toma cavalo Roque grande E agora? As pretas fazem rock pequeno E dama D2 E as brancas tem um peão a mais Em uma melhor posição Tá? Um peão avançado Né? Em uma posição melhor Tá? Sete peões Aqui tem seis, né? Uma coluna controlada aqui, né? Vamos ver a próxima De novo vantagem para as brancas E4 E5 Cavalo F3 Cavalo F6 Cavalo E5 Cavalo E4 Dama E2, né? Tentando fazer aquela jogada Para o agamato aqui Toma a dama, né? Dama tira a cravada Toma o cavalo D6 Cotuba o cavalo D4 F6 Mesma coisa Da anterior F4 Cavalo D7 Aí o cavalo C3 Vem de novo Forçando que as pretas Capturem o cavalo Cavalo D5 Cutucando a dama Só que a dama aqui Faz uma jogada meio ruimzinha Vai para D6 O melhor era ter voltado para D8 Porque olha o que vai acontecer agora Peão pega peão Peão pega peão Peão pega peão A dama sai Bispo Ataca a dama Só que é o seguinte, né? Se a dama pegar o bispo Esse cavalo vem aqui E dá um triplo, né? E recupera a dama de novo Então a dama não vai pegar A dama cai fora A dama troca A estrutura de peão aqui Já ficou dobrada, né? As brancas tem um peão passado aqui, né? E agora as brancas dão um duplo E as pretas abandonam, né? Não tem mais jeito Essa posição está muito feia para as pretas Tá? Mas a Petrofi também é boa para as pretas, né? Vamos ver essa aqui Essa posição Vou até virar o tabuleiro Para vocês verem melhor E4 E5 Cavalo F3 Cavalo F6 Cavalo pega E5 Cavalo pega E4 Cavalo F7 Dando um duplo aqui, né? Na torre e na dama Só que Dama E7 Deixa tomar aqui Não tem problema Enquanto o cavalo toma a torre Cavalo C3 E Vai cair a dama Tá? Porque eles vão As brancas vão cumprir, né? De bispo, por exemplo E as pretas tomam a dama E ainda perdem o rock Tá? As pretas tomam uma grande vantagem, né? Esse cavalo não tem mais saída Ele vai acabar sendo tomado E a dama das brancas já entra Vamos ver agora mais uma partida Em que as pretas de novo Têm uma vantagem, né? Vamos lá Virar o tabuleiro Vamos lá E4 E5 Cavalo F3 Cavalo F6 Cavalo toma E5 D6 Tentando afugentar o cavalo Cavalo F3 Cavalo E4 Tomando D4 D5 Protegendo o cavalo Bispo D3 Atacando o cavalo Bispo D6 Rock Bispo G4 Cravando esse cavalo aqui, né? Torre A1 F5 Protegendo o cavalo C4 C4 Rock E3 C4 C4 E3 A1 E3 Os brancas fazem um erro aqui O peão toma D5 Nisso o bispo vai pra lá Se sacrifica, né? É a famosa Desvio Desvio de proteção do peão O rei está tomando conta desse peão aqui Quando o rei tomar o bispo Cavalo vai lá E ataca a dama E o bispo ao mesmo tempo Dama E2 Cavalo D3 Dama D3 Bispo F3 E agora o rei está bem desprotegido A dama está entrando em ação E com esse lance Com esse cheque O rei vai sair pra qualquer casa Por exemplo aqui E as pretas vão ganhar a torre Então as pretas ganham a torre Limpa, limpa, limpa Mais uma vez As pretas têm vantagem E agora essa última variante também Que as pretas têm vantagem Eu vou ter que virar o tabuleiro de novo Vamos lá E4 E5 Cavalo F3 Cavalo F6 Cavalo toma E5 Cavalo C6 As pretas não querem tomar o peão agora Pra ganhar tempo no desenvolvimento Cavalo pega C6 E onde D toma C6 D3 D3 Bispo C5 Atacando aqui O peão em F2 E as pretas fazem essa jogada Tentando cravar esse cavalo Só que o cavalo Vai fazer o seguinte Vejam bem que jogada Cavalo toma E4 Saindo daqui Na boa Deixando cair a dama Tá O bispo toma É uma armadilha Bispo toma F2 Cheque O rei tem que sair E as brancas vão Bispo G4 Mate Então como vocês podem ver A defesa Petrofi É boa Tanto para as brancas Como para as pretas Sai das linhas tradicionais De Rui Lopes e Italiana E é bem ariscada Dos dois lados Sabendo jogar Os dois lados Tem chance de ganhar Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like E até o próximo vídeo Valeu